Primeiro Reis Capítulo 7 Salomão Edifica Palácios Reais Salomão levou 13 anos para terminar a construção do seu palácio. Ele construiu o Palácio da Floresta do Líbano com 45 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura, sustentado por quatro fileiras de colunas de cedro sobre as quais apoiavam-se vigas de cedro aparelhadas. O forro que ficava sobre as vigas que se apoiavam nas colunas era de cedro. Eram 45 vigas, 15 por fileira. Havia janelas dispostas de três em três, uma em frente da outra. Todas as portas tinham estrutura retangular, ficavam na parte da frente, dispostas de três em três, uma em frente da outra. Fez um pórtico de colunas de 22 metros e meio de comprimento e 13 metros e meio de largura. Em frente havia outro pórtico com colunas e uma cobertura que se estendia além das colunas. Construiu a sala do trono, isto é, a sala da justiça, onde iria julgar, e revestiu-a de cedro desde o teto até o chão. E o palácio para sua moradia, no outro pátio, tinha um formato semelhante. Salomão fez também um palácio como esse para a filha do faraó, com quem tinha se casado. Todas essas construções, desde o lado externo até o grande pátio e do alicerce até o beiral, foram feitas de pedra de qualidade superior, portadas sob medida e desbastadas com uma serra nos lados interno e externo. Os alicerces foram lançados com pedras grandes de qualidade superior, algumas medindo 4 metros e meio e outras 3 metros e 60 centímetros. Na parte de cima havia pedras de qualidade superior, cortadas sob medida, e vigas de cedro. O grande pátio era cercado por um muro de três camadas de pedras lavradas e uma camada de vigas de cedro aparelhadas, da mesma maneira que o pátio interior do templo do Senhor, com o seu pórtico. O rei Salomão enviará mensageiros a tiro e trouxerá Ourão, filho de uma viúva da tribo de Naftali e de um cidadão de tiro, um artífice em bronze. Ourão era extremamente hábil, experiente e sabia fazer todo tipo de trabalho em bronze. Apresentou-se ao rei Salomão e fez depois todo o trabalho que lhe foi designado. Ele fundiu duas colunas de bronze, cada uma com 8 metros e 10 centímetros de altura e 5 metros e 40 centímetros de circunferência, medidas pelo fio apropriado. Também fez dois capitéis de bronze fundido para colocar no alto das colunas, cada capitel tinha 2 metros e 25 centímetros de altura. Conjuntos de correntes entrelaçadas ornamentavam os capitéis no alto das colunas, 7 em cada capitel. Fez também romance em duas fileiras que circundavam cada conjunto de correntes para cobrir os capitéis no alto das colunas. Fez o mesmo com cada capitel. Os capitéis no alto das colunas do pórtico tinham um formato de lírios, com 1 metro e 80 centímetros de altura. Nos capitéis das duas colunas, acima da parte que tinha formato de taça, perto do conjunto de correntes, havia 200 romãs enfileiradas ao redor. Ele levantou as colunas na frente do pórtico do templo. Deu o nome de Jaquim à coluna ao sul e de Boás à coluna ao norte. Os capitéis no alto tinham a forma de lírios. E assim completou-se o trabalho das colunas. Fez o tanque de metal fundido, redondo, medindo 4 metros e meio de diâmetro e 2 metros e 25 centímetros de altura. Era preciso um fio de 13 metros e meio para medir a sua circunferência. Abaixo da borda e ao seu redor havia duas fileiras de frutos, de 5 em 5 centímetros, fundidas numa só peça com o tanque. O tanque ficava sobre 12 touros, 3 voltados para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul e 3 para o leste. Ficava em cima deles, e as pernas traseiras dos touros eram voltadas para o centro. A espessura do tanque era de 4 dedos, e sua borda era como a borda de um cálice, como uma flor de lírio. Tinha capacidade de 40 mil litros. Outros utensílios para o templo. Também fez 10 carrinhos de bronze, cada um tinha 1 metro e 80 centímetros de comprimento e de largura, e 1 metro e 35 centímetros de altura. Os carrinhos eram feitos assim, tinham placas laterais presas armações. Nas placas, entre as armações, havia figuras de leões, bois e querubins. Sobre as armações, acima e abaixo dos leões e bois, havia grinaldas de metal batido. Em cada carrinho havia 4 rodas de bronze com eixos de bronze, cada um com uma bacia apoiada em 4 pés e fundida ao lado de cada grinalda. Do lado de dentro do carrinho havia uma abertura circular com 45 centímetros de profundidade. Essa abertura era redonda, e com sua base media 70 centímetros. Havia esculturas em torno da abertura. As placas dos carrinhos eram quadradas, e não redondas. As 4 rodas ficavam sob as placas, e os eixos das rodas ficavam presos ao estrado. O diâmetro de cada roda era de 70 centímetros. As rodas eram feitas como rodas de carros, os eixos, os aros, os raios e os cubos eram todos de metal fundido. Havia 4 cabos que se projetavam do carrinho, um em cada canto. No alto do carrinho havia uma lâmina circular de 22 centímetros de comprimento. Os apoios e as placas estavam fixados no alto do carrinho. Ele esculpiu figuras de querubins, leões e tamareiras na superfície dos apoios e nas placas, em cada espaço disponível, com grinaldas ao redor. Foi assim que fez os 10 carrinhos. Foram todos fundidos nos mesmos moldes e eram idênticos no tamanho e na forma. Depois ele fez 10 pias de bronze, cada uma com capacidade de 800 litros, medindo 1 metro e 80 centímetros de diâmetro. Uma pia para cada um dos 10 carrinhos. Ele pôs 5 carrinhos no lado sul do templo e 5 no lado norte. Pôs o tanque no lado sul, no canto sudeste do templo. Também fez os jarros, as pás e as bacias para a expersão. Assim, Urão completou todo o trabalho de que for encarregado pelo rei Salomão, no templo do Senhor. As duas colunas, os dois capitéis em forma de taça no alto das colunas, os dois conjuntos de correntes que decoravam os dois capitéis. As 400 romãs para os dois conjuntos de correntes, sendo duas fileiras de romãs para cada conjunto. Os 10 carrinhos com as suas 10 pias. O tanque e os 12 touros debaixo dele. E os jarros, as pás e as bacias de expersão. Todos esses utensílios que Urão fez a pedido do rei Salomão para o templo do Senhor eram de bronze polido. Foi na planície do Jordão, entre Sucote e Zaretã, que o rei os mandou fundir em molde de barro. Salomão não mandou pesar esses utensílios, tão grande era o seu número que o peso do bronze não foi determinado. Além desses, Salomão mandou fazer também todos estes outros utensílios para o templo do Senhor. O altar de ouro, a mesa de ouro sobre a qual ficavam os pães da presença. Os candelabros de ouro puro, cinco à direita e cinco à esquerda, em frente do santuário interno, as flores, as lâmpadas e as tenazes de ouro. As bacias, os cortadores de pavio, as bacias para expersão, as tigelas e os incensários, e as dobradiças de ouro para as portas da sala interna, o lugar santíssimo, e também para as portas do átrio principal. Terminada toda a obra que Salomão realizou para o templo do Senhor, ele trouxe tudo o que seu pai havia consagrado e colocou junto com os tesouros do templo do Senhor, a prata, o ouro e os utensílios. Caso você queira continuar ouvindo o próximo capítulo, é só clicar na tela que está aparecendo no seu vídeo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação de novos vídeos. Curta e deixe seu comentário.